Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Estive um tempo ausente das redes sociais, principalmente daqui do YouTube, porque eu resolvi fazer uma revisão desde o A2 do B1 e fazer uma revisão do B2 para, posteriormente, fazer uma prova do B2, tentar, pelo menos, estando eu ainda aqui no Brasil. Mas o papo de hoje é mais sobre o meu processo do que essas revisões que eu vim compartilhando com vocês lá no Instagram. E aí eu tomei duas decisões, né? A primeira é que eu ficaria ausente das redes sociais, principalmente daqui do YouTube, como eu falei para vocês, e a segunda é que eu tentaria fazer a prova do B2 e para isso eu precisaria fazer a revisão, né? E, gente, o que acontece com a demora do processo, o andamento está bem lento, eu desanimei de compartilhar as coisas com vocês, porque a ideia do canal é justamente compartilhar como que vem sendo o meu processo, o aprendizado do idioma, mas está tão repetitivo, começou a ficar tudo tão repetitivo que eu falei, ah, para que eu vou falar sempre mais do mesmo? Mas então vocês vêm me perguntando, né? Como que está o andamento se eu já estou na Alemanha? Eu não estou na Alemanha ainda, estou no Brasil, estou aguardando alguns processos. Dentre essa demora toda, demos um passinho bem pequeno que eu compartilhei lá no Instagram e fiquei super feliz e depois recebi um balde de água fria. Aconteceu que a gente recebeu a notícia que teríamos um contrato. A princípio, eu achei que esse contrato, assim como com outro empregador, tornaria o processo um pouquinho mais rápido, porque a gente recebe o contrato e esse contrato não é um contrato que ficará vigente até a gente decidir voltar da Alemanha, sabe? Não é assim. Esse primeiro contrato, a gente usa ele para levar no consulado e lá mostra que a gente de fato está empregado, que o visto que a gente precisa é um visto específico, mas é um visto de trabalho. Eu fiquei de desmembrar os trechos mais importantes desse contrato. Eu vou trazer isso para vocês caso interesse ainda, mas é um contrato meramente ilustrativo, apenas para a gente levar no consulado e dar a entrada no nosso visto. Só que a entrada no visto não depende só deste contrato. O contrato é uma das documentações que a gente precisa. Tem outras documentações que são traduzidas lá na Alemanha, assinado por toda a equipe envolvida, a direção, enfim, tudo muito certinho. E depois é enviado para a gente, para o Brasil, para que nós possamos anexar junto ao contrato e aí sim levar ao consulado. Então, é um processo. E eu já sei que a Alemanha é muito burocrática no que se diz respeito, principalmente a documentação relacionada a estrangeiros. E aí eu tenho um colega que trabalha lá no Hospital Charité, e ele passou por esse mesmo processo, pela Burlitz e tudo mais. Então, após eu ter compartilhado, eu falei, nossa, será que a gente vai nos próximos dias ou para o próximo mês, já que a gente recebeu o contrato? E aí esse colega falou assim, foi bom ele ter compartilhado essa informação, porque já dá uma baixada na bola, mas, nossa, caiu como um balde de água fria. Ele falou, e depois que eu recebi esse contrato, levaram meses até eu vir de fato para a Alemanha. E aí, quando a gente chega lá na Alemanha, pelo menos na experiência que eu tive com outro empregador, a gente assinou outros contratos, mesmo tendo assinado, acho que a gente assinou aqui no Brasil, mais de dois contratos. O contrato que a gente dá entrada no processo e tudo mais, que quem está aí no mundo de expatriação sabe como é, quem não souber, deixa aqui as dúvidas nos comentários, que eu tenho o maior prazer em responder cada um de vocês. Bom, após esse balde de água fria, eu falei assim, calma, não vou me desestruturar, né? Eu acredito que está mais próximo do que antes de ir para a Alemanha, né? Então, está mais perto do que longe. Então, vou me manter no foco. E aí que veio a ideia das revisões, de me afastar das redes sociais. Só que eu achei que isso foi um erro, ter me afastado das redes sociais, porque, de uma maneira ou de outra, a gente meio que se ajuda, né? Porque eu sempre tenho falado para vocês de rede de apoio, e rede de apoio não é só os familiares, né? Que estão ali para nos apoiar, incentivar, né? Mas também os amigos e os amigos que a gente faz nas redes. E a gente se apoia muito. Criamos grupos, grupos no Telegram. Compartilhei até com vocês muitos dos materiais que eu comecei a preparar para começar a estudar, porque é uma sequência, posso trazer isso para vocês também, se vocês quiserem falar, eu quero, aqui nos comentários, deixam um eu quero aqui nos comentários, que eu trago para vocês mostrando como que eu fiz meu plano de estudo. Inclusive, eu posso disponibilizar para vocês o drive, o link do drive, né? Onde eu deixei todos os cronogramas de estudo, cronograma também para os temas, deixei tudo lá, as revisões, desde o A1 até o B1, que é onde eu estacionei. Não vou mentir para vocês. Então, no meio desse caminho aí, onde eu me afastei do Instagram, das redes sociais no geral e do YouTube, eu desanimei, gente. Fiquei muito chateada, porque a gente teve uma reunião onde a gente não teve respostas. O problema não é o nosso empregador, porque eu penso assim, o empregador, ele contrata uma empresa para viabilizar o processo para nós. Mas eu não vou omitir isso de vocês, porque é o que eu tenho passado, sabe? E eu gostaria que quem estivesse aí almejando ir para a mesma empresa que eu, soubesse que o problema não é o nosso empregador. Enfim, tudo que é relacionado ao processo, estando nós ainda aqui no Brasil, as empresas, elas são a ponte, né? Entre nosso empregador e o candidato. Ainda mais que eu vim, né? De uma empresa onde é tudo muito organizado, né? Mas lembra, né? Eu não tratei com uma empresa específica, né? Como essas empresas que a gente vê aqui. Era o próprio órgão de trabalho alemão. Então, é claro que as coisas vão ser mais viabilizadas, as coisas vão andar de uma forma diferente. Mas, contudo, eu conheço algumas pessoas que estão em outros processos, que estão dizendo que está sendo demorado mesmo para poder ir para a Alemanha. Então, eu acredito que essa demora toda... Gente, desculpem o barulho, tá? Porque o único momento que eu tive para fazer esse vídeo para vocês é agora. E estamos tendo várias reformas e construções aqui no nosso bairro. Então, me perdoem. O que a gente chegou, sabe? Numa conclusão é a crise imobiliária, né? Nunca foi fácil alugar um apartamento na Alemanha. A gente sempre soube disso. Tanto é que vocês sabem, né? Que num primeiro momento, daquela primeira vez que eu fui para a Alemanha, a gente ia morar cada um, né? Num apartamentozinho individual, tudo certinho. E de último momento, nós soubemos que teríamos que morar numa espécie de VG, onde nós tivemos que compartilhar o quarto e o banheiro. Enfim, né? Foi aquele rolo todo, mas foi bom, né? Foi uma experiência diferente. Não digo que seja ruim. Se eu tiver que passar por isso novamente, claro, né? Vou passar. Não tem problema mesmo, porque é muito provisório. Porque dessa vez está sendo muito mais demorado, porque o nosso empregador quer que a gente more cada um no seu espaço, já desde que a gente chega lá do seu apartamento. Então, apesar de termos já um grupo até grande, né? De pessoas que já têm a certificação do B1, as coisas não estão andando, não estão acontecendo. E eu acho que é justamente por isso, né? Porque eles não estão conseguindo encontrar apartamento suficiente para todo mundo. No meu antigo grupo de conversação, porque não estou tendo mais grupo de conversação, achei eles um pouquinho enrolado. Nós estávamos tendo esse curso de conversação com a BIRDS do México, e aí eles cancelavam, a gente tinha que falar com o pessoal, com o nosso empregador. Aí o nosso empregador dava uma bronca, né? Como assim, né? A gente disponibilizou o curso para esse grupo, e vocês cancelaram. Vai o nosso grupo de novo para o curso. Aí cancelou novamente. Eu falei para o meu grupo, olha, meninas, não sei vocês, mas eu não estou disposta a ficar sempre implorando, sabe? Por esse curso e tudo. E vou dar continuidade aqui no meu passo aí de revisão. E, gente, não sei como será, nós teremos nos próximos dias outra reunião, e nessa reunião teremos pessoas com um patamar mais alto, sabe? Hierarquicamente mais alto aí no processo. Então, não sabemos, depois eu conto para vocês se nós teremos alguma novidade. O lado positivo é que nós estamos recebendo a bolsa completa, integral, né? Desde dezembro, se eu não me engano. Então, a gente sempre confirma nas reuniões se a gente vai continuar recebendo a bolsa, mesmo porque a gente não sabe quando que vai. A gente pode pegar um home care aqui, um home care ali, que nem é tão vantajoso, né? Para quem aí já tem experiência ou para quem tem uma rede de apoio bacana. Mas, para quem precisa, tem que ir atrás, né? Tem que trabalhar. Mas, enfim, são pontos que eu queria colocar para vocês sobre o meu processo. Com relação à revisão, né? Eu estagnei lá na revisão do B1, eu já tinha pautado tudo, está tudo certinho, é só sentar e estudar. Por conta desse meu desânimo, né? Eu acabei me apegando a outras coisas, fui cuidar de mim, cuidar da minha saúde, fazer alguns exames que eu precisava, organizar a casa, deixar a casa bem organizada. Eu acho que isso é importante, né? Quando a gente está nesse processo de prova, de certificação, de estudos, de cronograma de estudos, a gente tem que deixar tudo bem redondinho para casar com os horários que a gente vai estudar. Então, não sei como que será a cena dos próximos capítulos com relação a esse processo, com relação a ir para a Alemanha. Eu só sei que está demorando demais, às vezes bate uma bad mesmo, mas a gente desanima, mas não desiste, tá? Então, estou aqui, né? Voltando para as redes sociais, porque vocês me dão muito apoio, muito incentivo, e eu também gosto muito de trazer um pouco de apoio para vocês, de incentivo, e mostrar que mesmo que a gente esteja com maior gás, às vezes a gente se entristece pelo caminho e é normal, somos seres humanos, né? A gente precisa de incentivo, a gente precisa de estímulo, e às vezes a gente se sente para baixo mesmo, não importa, né? É muito ruim. Assim como a gente tem uma notícia ruim quando a gente não vai bem na prova, ou quando a gente não se sente, sabe, no mesmo nível que o nosso grupo, no aprendizado do idioma. Então, faz parte do processo, não tem jeito. Eu nem queria vir falar muito sobre isso com vocês, porque eu não gosto de dar notícias ruins, ou mostrar, sabe, que as coisas não estão indo tão bem, só gosto de dar notícia boa para vocês, mas notícias ruins, desânimo, faz parte do processo. Então, por isso que eu estou aqui, me abrindo com vocês um pouquinho, contando como que tem sido. E o que me fez sair desse ar de desânimo foram os questionamentos que vocês me trouxeram lá no Instagram, né? Ah, está sumida. Ah, volta a trazer vídeo. Estou com saudade dos vídeos. Então, isso me deu muita força. E também por ter participado do Papo com o Babi. Não sei se vocês viram a minha participação no podcast Papo com o Babi. Foi compartilhado ao vivo no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês não tenham visto. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui também para vocês. Foi muito legal, porque me ajudou muito mesmo. Eu nem comentei nada sobre isso, mas eu estava bem no momento, sabe, do meu desânimo. Eu estava no auge, assim, do meu desânimo. A gente fica pensando que não tem rota nem propósito na vida, né? Porque a gente fica estagnado. Em meio a tudo isso, né, vocês e o convite me fez reacender essa chama, essa vontade de voltar a compartilhar as coisas que vêm acontecendo com vocês. E nada mais justo, né, começar com esse vídeo explicando um pouquinho sobre o meu processo. Então, gente, muito obrigada pelo carinho de sempre. Aproveitando o carinho de vocês, gostaria de pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal, de curtir o vídeo se fez sentido para você e também de compartilhar e ativar o sininho de notificação para não perder nada que eu venha postar aqui no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchuuuus! 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 A CIDADE NO BRASIL